No tag de volta galera, vamos falar então sobre a live do Grêmio, é amanhã, dia 15, aniversário tricolor 117 anos. Temos mistérios aí nessa live, tem boatos de pintar uma contratação, pode ser a grande contratação do Grêmio, agora eles estarem divulgando. Vamos também falar sobre o uniforme do Grêmio, o que espera esse uniforme, o que teremos de novidade desse grande uniforme, o terceiro uniforme do Grêmio, o que traz aí de surpresa e tanta euforia nas redes, então vamos falar sobre tudo isso, beleza? Manos, primeiramente a live vai ser transmitida no TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, canal da NET, Premiere também, cara. O que mais todos ficaram intrigados é que o Grêmio vai ter a transmissão exclusiva, não exclusiva, mas tipo, vai ter uma transmissão também no Premiere, que é um canal por assinatura aí, um pay per view, também vai ter um canal exclusivo do Premiere para transmissão do aniversário do Grêmio. Então com isso se justificam, se falam, se sugerem diversas ideias, diversos boatos aí de que o Grêmio poderia apresentar surpresas nessa live. Poderia ou não? Pode ser que tenham, né? Pode ser. Não é... Ah, é... De repente, não. Cara, vai ter, vai ter surpresa. A primeira delas é o uniforme, que é uma surpresa, ninguém sabe como é que é o uniforme. A gente só tem um detalhe, que tem aqueles 125 no cantinho da camisa ali, onde a gente já mostrou em vídeo aqui no canal, o 125, aquele 125, a Umbro já divulgou o que que é. Aquele 125 é em comemoração, em homenagem, na verdade, aos 125 anos do futebol no Brasil. Então todos os clubes que têm o patrocínio da Umbro vão ter esses 125 nas camisetas. Então não é algo surreal. Todos os clubes vão ter isso aí. Então colocaram essa divulgação ali no convite do Grêmio, da live, né? Como se fosse uma coisa... Muitos acharam que era algo relacionado ao Grêmio. Estavam fazendo diversos e diversas especulações pela internet, mas é só isso, cara. É pela questão da história do futebol. Aqui no Brasil está completando, então, os seus 125 anos. Beleza? Esse primeiro mistério foi resolvido. A gente tem aí suposições de que poderia ter uma contratação de algum jogador. Principalmente, o que mais se falava era do Cavani. Cara, sinceramente, pra mim, essa história acho que não vai dar certo. Acho que agora não é o momento. Agora não vai ser o momento, pelo menos. Se ele vir em algum dia, algum mês, acho que não vai ser agora. Agora, contratação surpresa. Será que a gente vai ter uma contratação surpresa? Não sabemos. Não sabemos. Não tem nada confirmado. Até porque se é surpresa, não é ter nada confirmado, né? Mas, de qualquer forma, pode ser que tenhamos só os jogadores que já foram contratados e que a gente já sabe que vão, de repente, falar ou se apresentar de alguma forma. Não sei, cara. Isso é suposição minha. Não sei. Mas acredito que a nossa nova contratação, que provavelmente vai ter, onde o Paulo Luz já falava que ia ser de manchete nacional, Primeiramente, sobre essa contratação de manchete nacional, dizem que não vai ter mais, que deu complicação e que não conseguiram. Mas que o Grêmio precisa, precisa ainda, contratar um, na verdade, um, né? No mínimo, uns dois, cara. Pelo menos um meia e um atacante. Não dá pra gente ficar só dependendo do Diego Souza. Entendeu? A gente não tem outro centroavante, cara. Essa é a realidade. Não temos um outro centroavante. É Diego Souza e acabou, velho. Não tem outro. Então, cara, isso é muito perigoso pro Grêmio. É muito perigoso pro Grêmio ficar assim. Igual na partida passada, o Diego Souza se mostrava cansado e muitos criticavam o Renato por não ter colocado um centroavante. Não ter colocado alguém no lugar do Diego Souza. Mas, cara, tirar o centroavante, no estilo de jogo do Grêmio, é um tiro no pé, velho. Eu acho que o Grêmio joga bem com o centroavante. Tá jogando bem com o centroavante. O Diego Souza é um cara ali que tá sempre, pega um rebote, tá dando a área esperando um cruzamento. Então, a gente tem que ter um cara com esse perfil também pra substituir o Diego Souza. E, além dele, teremos que ter aí um 10, né, cara? Aquele cara de respeito que vai pifar as bolas, que vai trabalhar junto ali com o ataque. Então, a gente precisa de um 10. Não digo que precisa ser camisa 10, né? Mas, tipo, a gente precisa de um meia, de um armador aí. E também precisamos de um atacante. Se o Grêmio vai falar alguma coisa sobre isso amanhã, cara, minha opinião, acho que não. Acho que não. Tem muita gente que tá sugerindo aí que o Grêmio vá divulgar alguma coisa amanhã na surpresa aí da live de aniversário. Eu acho que não. Acho que a única surpresa amanhã é a camiseta do Grêmio. Camisa nova, tricolor. Tricolor, não. Celeste. Muitos estão falando que vai ser celeste. Porém, o César Cidade Dias falou agora há pouco que a camisa tem alguns detalhes. Não é totalmente celeste. Então, usa as três cores azul, branco e preto. Então, eu acredito que possa ser a cor predominante o celeste? Pode. Mas devemos ter aí a cor branca e preta também dando o ar da graça aí na camiseta. Então, a gente vai esperar muito por isso e amanhã a gente vai dar uma olhada. E depois eu vou trazer aqui alguns lances da live e vou mostrar pra vocês. Vou comentar sobre a camiseta também e de tudo que rolou e de que vai rolar. Galera, contratação. Eu quero que vocês deixem nos comentários quem vocês acham que o Grêmio pode estar contratando. Lembrando que eu vi ontem... Na verdade, eu acho que faz uns três dias, cara. Eu não trouxe isso pra vocês. O Diego Rossi foi sugerido aí pro Grêmio, velho. E o Grêmio parece que tá estudando a possibilidade de Diego Rossi. O Grêmio já trata como passado e prepara oferta pra Diego Rossi. Um atacante uruguaio de 22 anos que joga nos Los Angeles Galaxy. Então, não digo que ele já tenha alguma coisa negociada, mas o Grêmio eu acho que já andou conversando aí com o Diego Rossi. E quem sabe chega num acerto ali com o jogador. Eu vi alguns vídeos dele, gostei. Achei um bom jogador. Vamos ver se ele vai ter o perfil do Grêmio. E vamos ver se o Grêmio não vai ir atrás de um outro jogador. Eu ouvi também falar que o Grêmio tava indo atrás do Everaldo, né, cara. Não sei se seria uma boa. Everaldo que já foi revelado pelo Grêmio, né. Não sei se seria uma boa, na verdade. Mas vamos ver, né, cara. O Grêmio agora vai buscar esse centroavante, esse atacante que precisa. E vai estar trazendo também o Meia pra fechar a equipe. Não estou iludido com o Cavani, tá, galera. Essas últimas 24 horas aí, principalmente com a notícia ali do Barcelona. O Cavani ter se oferecido pro Barcelona. Eu fiquei bem, 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 sabe. Cair na realidade que, cara, de fato eu acho que faz mais sentido mesmo ele ir pro Barcelona do que ele estar vindo neste momento para o Grêmio. Agora, se ele acaba não indo mesmo pro Barcelona, não fechando com outro time grande europeu, e se ele necessitar vir pro, pra, ele quiser vir pra América do Sul, acredito sim que o Grêmio vai ter uma proposta, vai sugerir algo. E não sei se vai ter algum tipo de investidor, mas, a princípio, nada. Por enquanto, nada. De repente daqui, cara, eu suponho que se o Cavani vier, acho que lá quando ele tiver com seus 35, 36 anos. Hoje ele tem 33, acho que ele joga mais em alto nível lá na Europa, mais uns 2 anos. Mas também não sei se o Grêmio iria querer depois dele no fim de carreira. Mas, isso aí são tudo coisas que a gente criou, mano. A gente, claro, a gente, mano, a gente ficou muito eufórico. Cara, pô, Cavani, né, velho? Cavani, né? Cavani, daí a gente ficou, a gente viajou muito. E não quero iludir vocês, não quero que vocês se decepcionem também. A gente tem que procurar, mano, quem vier pro Grêmio que vista a camisa, jogue a ponta de ganhar uma Libertadores de vestir a camisa mesmo, cara. Então, pode ser Cavani, pode ser qualquer um, cara. Pode ser qualquer um, desde que leve nosso tricolor aí a conquistar algum título. Beleza? Manos, muito obrigado por assistirem mais um vídeo. Espero que eu tenha deixado algumas coisas claras, esclarecidas pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e assistir meus últimos vídeos aí, galera, que muita gente não assistiu, principalmente o do Renato. Que eu falei sobre o Renato Portalupe. E quero ver se vocês concordam com a minha opinião lá, beleza? Se inscrevam que a gente tá quase chegando nos 200 mil inscritos, beleza? Me siga também lá no Instagram, aqui, aparecendo pra vocês, aqui, na verdade. Opa, aqui. Isso aí. MarlonNTG e no Twitter, no tag foot. Fechou, maninhos? Então, é isso aí. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Falou e fui.